E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo um vídeo muito insano e muito top, tá galera? Vou estar mostrando hoje neste vídeo como a gente vai estar criando a cor Secret Gold, Secret Gold, melhor dizendo, e para isso a gente vai fazer uma junção aí, tanto com a cor do comando de vocês, quanto com qualquer cor que vocês quiserem, tá galera? A gente vai fazer essa brincadeira aqui, colocando a cor Secret Gold internamente e exteriormente, a gente vai colocar a cor do comando, tá galera? A gente vai usar o esquema do Mergebenes que está funcionando, para muitos aí acham que está difícil, mas eu acho que está muito fácil, tá bom? A gente precisa do bunker, ajuda de um amigo, Arena War, só isso, tá galera? Quem vai bugar é o amigo, mas é muito fácil, tá bom? Fique aí com as imagens do amigo aí, tá? E assim que ele estiver bugado, a gente volta por aqui, ok? Vamos nessa! Bom galera, a parte do amigo é simplesmente aqui, utilizando o estacionamento do cassino. Se ele já tiver uma opressora MK2, qualquer veículo, já deixa aqui na porta, tá? Só para facilitar, ele clica para entrar dentro do cassino, ou melhor, do estacionamento, tá? Chegou aqui dentro, ele vai solicitar o Gerald, Simeon ou até mesmo o Marty, algum serviço aí. Tá galera, eu vou mostrar uma dicasinha aqui galera, que às vezes muita gente está tendo dificuldade de estar bugando, então eu vou mostrar a vocês aqui o que a gente tem que fazer. É simples, cara, eu não vejo dificuldade nesse glitch, até porque já teve glitch de estar duplicando lá na arena, quando a gente fazia esse método aqui, tá bom? Mais ou menos, tá? Parecido. Bom, já chegou o serviço, eu venho aqui, deixo aberto, chego na porta, Option lá no fundo, segundo, meio segundo depois, eu solto o Option e confirmo, já deu de primeira. Olha aqui galera, só isso aqui ó, GTA e mapa, GTA e mapa. Ó, cancelo, tá? E pum, acabou. Só isso galera, não tem dificuldade. Tem que dar essa tela preta lá no fundo, ok? Tá aí no lobby, é só cancelar. Ó, e já caiu no limbo galera. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma nesse glitch de estar fazendo esse bug aqui no elevador. Bom, o amigo já está bugado, vejo o mapa dele ali que está escuro, preto, né? Então, galera, aqui ó, ele pode correr até a opressora MK2 dele, ou tem um quadriciclo que fica aqui ó, tá? E daqui, ele já pega a opressora MK2 dele, ou qualquer veículo, e volta lá para o bunker, beleza? Essa é a parte do amigo aí. Bom, galera, já voltando para a minha parte, o amigo já está bugado. Então, o amigo entra aqui dentro do veículo comigo, ele não precisa fazer absolutamente nada. A partir de agora aqui, tá galera, até a gente chegar lá na arena, é comigo aqui, tá? Que vou estar fazendo o Merge Bênis. Então, o amigo entrou aqui do lado, tá? No passageiro. Eu vou abrir o menu de interação, para a gente não ser sugado lá para dentro do bunker, ok? E vou ficar aqui em cima de racha, ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Bom, o amigo já está aqui, ok? Então, vamos aqui ao processo, tá galera? Bom, galera, para a gente estar fazendo esse esquema aqui do Secret Gold, tá? Eu vou estar utilizando o Slot Mágico, exatamente, tá? Por quê? Porque assim a gente não vai gastar dinheiro, tá? As cores mod não fica riscada, tá? Se você já tem o seu carro todo mod aí, tá bom? Então, eu comprei este Impaler Futuraço, ou melhor, o Impaler Futuraço, em cima do meu Slot Mágico. Muita gente acha que, ah, o meu Slot não fica com a placa zerada. Galera, assim que vocês comprarem o veículo, tá? Chamem ele fora da instalação, tá? Assim que chamou ele lá fora, saiam do jogo, fechem o aplicativo, retornem, tá? Que assim que vocês retornarem novamente para a sessão, assim que vocês entrarem no carro, tá? A placa já ficará zerada, beleza? Então, eu comprei o Futuraço em cima ali, tá? Do meu Slot Mágico. E vou passar a tunagem deste Revolter, tá galera? Que tá todo mod, vidro verde, fumaça patriota e tudo mais. Cor mod, enfim. Saio do veículo e vamos estar entrando dentro do Slot Mágico aqui, ok? O amigo vai entrar aqui do lado, eu saio do veículo, o amigo toma a direção do veículo, ok? Ele vai ter que me esperar, entrar dentro do veículo aqui na oficina, até eu colocar a seta para a direita, ó. E já vou colocar aqui, apertar o Option para abrir o mapa, para facilitar mais ainda para o amigo estar nos tirando daqui de dentro, tá galera? Apesar que este Revolter é um carro blindado, então mesmo assim ficou pesado para o amigo aí. Por isso que eu estou dando uma super acelerada, tá? Porque não foi nada fácil ele empurrar o Revolter. Bom, feito isso, tá galera? Minha parte aqui é o conserto o veículo, faço qualquer mudança, se vocês quiserem, tá? É de praxe mesmo que eu faço isso, de costume, tá? E aí, assim que fez qualquer alteração no veículo aqui, ok? A gente sai e vamos estar indo lá no veículo dentro da oficina. Galera, eu estou acelerando o vídeo porque não deu de primeira aqui para mim, tá galera? Olha só que ele bugou, tá? Ó, bugou, mas o veículo deu uma piscada ali embaixo e quando isso acontece e o personagem não corre, tá? É porque deu errado. Então, eu vou repetir novamente aqui, tá? Entro no Revolter. Saio do veículo. Vamos estar entrando no slot mágico mais uma vez. O amigo entra também. Ok? Eu saio e retorno lá para a oficina, para dentro do veículo. O amigo aguarda aí. Mais uma vez aqui, seta para a direita, tá? E option aqui para estar acessando aqui o mapa. Então, galera, muito simples e muito fácil este método, tá? O tiozão noob também já tinha trazido este método aqui, esta semana aí, se não me engano e tal. É muito interessante porque o slot mágico dá para a gente fazer muita coisa interessante, tá galera? Então, galera, agora vamos lá. Depois de algumas tentativas aqui, tá galera? Com medo de não dar certo. Então, eu sempre atrasava um pouco para estar apertando, tá? A gente aperta a option lá no fundo, tá? Soltem o option em meio segundo depois, coloquem seta para a esquerda, ok? Ó, agora deu certo, tá? Veja que o personagem correu, galera, é porque bugou tranquilo, tá? Se ele não correr, galera, infelizmente não dá certo. Faço aqui, deixo ele em primeira pessoa, faço a ação do jogador para estar desbugando, né? Normalmente aí o esquema do RC Bandito. E presta atenção aí no meu empaller futuraço, galera. Como é que ele está insano? Olha só, cores mod, tá galera? Black do comando aí. Quem quiser fazer parte do novo comando do capitão é essa cor black, ok? Com fumaça patriota e tudo mais aí, tá bom? Então, já vai acessando aí abaixo do vídeo aí o link para vocês estarem se integrando no nosso novo comando. Olha aí, galera, que insano. A gente só vai fazer qualquer mudança nesse veículo para a gente estar salvando ele de vez, tá? Então, eu só vou colocar aqui a blindagem, ok? Somente isso para a gente não estar atrapalhando cores, tá? Vidros, nada disso aqui, beleza? Então, a gente retorna agora lá para a garagem, tá? É só sair. A gente retorna. Olha só a bugada, galera, os carros sumindo, tá? E vou colocar a seta para a direita novamente para a gente estar acessando a oficina, ó. Chegou aqui, galera, já preparem-se aí para estar desligando a internet. A gente vai vir aqui em melhoria da arena, tá? Eu vou clicar uma vez aqui, vou clicar em Paller Futuraço, uma vez, cliquei, e vai me dar a opção de tem certeza que eu quero modificar. Tá, galera? Assim que a gente comprar a melhoria, a gente vai desligar a internet. Então, tem que ser ligeiro e muito esperto aqui nessa parte, beleza? Vamos lá, ó. É simples, porém tem que ter atenção. Comprei, galera, ó, comprei. Botão PS duas vezes, eu venho aqui e desconecto a internet. Botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo, confirmo o alerta. E botão PS duas vezes para a gente estar reconectando a internet. E aí, botão PS duas vezes, volta para a tela de jogo. A gente é mandado para o modo história e depois é só criar uma sessão de convite aí. Ou então, o amigo chama para a sessão. Já vai se inscrevendo, se você não é inscrito no canal Capitão Caverna. E aciona o sininho lá, tá, galera? Para vocês receberem todas as notificações em primeira mão, sempre quando houver vídeos novos aí e tudo mais. Já estou de volta aqui, galera. E olha que insano do meu Impaler Futuraço com a cor interna, a Secret Gold, galera. Olha que insano deste veículo. É, pegou a cor do comando aí, a cor externa. Mas a cor interna, né, galera, ficou com a Secret Gold sensacional. Galera, lembrando, tá, este ainda é o slot mágico. Então, para fazer isso, vocês precisam ter aí, né, a gente precisa ter um glitch de estar passando o carro para o amigo, como tem. Ou então de estar duplicando, beleza? Tem que duplicar o veículo ou então passe para o amigo aí para estar salvando o veículo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. É, colabore aí, galera, somente com o like. É o que eu peço a vocês para estar fortalecendo o nosso canal sempre mais aí, divulgando muito mais aí. Ok? É, galera, like no vídeo e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.